Pessoal, sou Alessandro Reis do All Carros e hoje eu estou aqui em Nice, na Riviera Francesa, para falar e mostrar para vocês a segunda e novíssima geração do Porsche Macan. Sim, dez anos depois de chegar à primeira geração, agora a gente vai apresentar a nova geração, bastante diferente em vários aspectos. O primeiro é que o Macan agora é 100% elétrico. Sim, a Porsche até 2030 quer eletrificar cerca de 80% da sua linha e esse é um passo importante para chegar nesse objetivo. Esse carro aqui já está em pré-venda no Brasil com preços a partir de 580 mil reais para a versão 4 e R$ 770 mil, desculpe, para essa versão topo de linha que é a versão turbo. Todas as configurações são equipadas com um motor em cada eixo, portanto tem tração nas quatro rodas e trazem uma série de aprimoramentos em relação ao Macan atual. O mais óbvio é a propulsão exclusivamente elétrica, lembrando que a atual e primeira geração do Macan vai conviver durante um período indeterminado com essa daqui e agora a seguir vou apresentar para vocês as principais características desse lançamento. Aproveitando, se você ainda não é inscrito no canal do Alcarros no YouTube, faça sua inscrição. Depois de assistir esse vídeo, se você curtiu o conteúdo, dê o seu joinha e não deixe de colocar o seu comentário na seção de comentários aí para a gente interagir e trazer um conteúdo cada vez mais bacana para vocês aí. Vamos lá? Vamos apresentar então para vocês as novidades do novo Porsche Macan. O Macan hoje é um produto muito importante para a marca alemã. É o segundo carro mais vendido da Porsche, com mais de 850 mil unidades comercializadas nesses últimos dez anos. E a segunda geração do Macan, ela usa uma novíssima plataforma chamada PPE, desenvolvida exclusivamente para veículos elétricos e que no futuro vai estar presente em outros modelos do grupo Volkswagen, do qual a Porsche faz parte. Essa mesma plataforma já está presente no novo Q6 e-tron da Audi e ela se beneficia de várias coisas. O espaço interno é uma delas, por não haver motor aqui embaixo do capô. Aqui embaixo do capô a gente tem um porta-malas com cerca de 80 litros de capacidade e logo mais eu vou falar para vocês aqui do porta-malas traseiro também. São dois compartimentos de bagagens. Nessa configuração topo de linha turbo, os números são superlativos. A Porsche informa uma aceleração de 0 a 100 km por hora em apenas 3.3 segundos, que são dados, são números que apenas o 911 GT3 há poucos anos atrás seria capaz de alcançar. Esse carro não é leve, então a gente tem uma ideia aí da força disponível. Os dois motores somados no modo mais potente rendem cerca de 640 cavalos de potência e no modo padrão são 584 cavalos de potência. A gente ainda tem a segunda versão, que é a versão de entrada do Macan, que também tem dados bastante interessantes. São um pouco menos de 400 cavalos de potência na configuração padrão, que chega a 408 cavalos no modo overboost. E nessa configuração mais barata e menos potente, a aceleração acontece em pouco mais de 5 segundos, que também é um número impressionante. A versão 4, que é a mais barata, também deve ser a versão mais vendida, a versão de maior volume da gama do Macan. Nessa nova geração, os designers e os engenheiros da Porsche resolveram manter o visual muito parecido com a da geração anterior, porém com linhas mais fluidas e isso não é por acaso. Como o carro é 100% elétrico, o objetivo agora é melhorar o arrasto aerodinâmico, melhorar o fluxo de ar pela carroceria para aumentar a autonomia. E isso eles conseguiram. As baterias que ficam aqui sob o assoalho, elas têm 95 kW de capacidade útil, segundo a Porsche. E nessa configuração, no ciclo WLTP, que é o ciclo europeu, a gente ainda não tem os dados do Inmetro. O Inmetro ainda não divulgou os dados aí para o Brasil. São pouco mais de 600 km de autonomia com uma carga completa das baterias. Esse número é bastante expressivo e parte dessa autonomia, isso aí considera o ciclo urbano, também se deve a alta capacidade do reaproveitamento das desacelerações do Macan. Segundo a Porsche, são cerca de 220 kW de potência que pode ser gerada simplesmente com a desaceleração do carro e isso aí ajuda a atingir essa autonomia tão grande. Na dianteira ele tem aletas para ajudar na refrigeração das respectivas baterias, que elas são dinâmicas, de acordo com a necessidade de ter melhor aerodinâmica ou melhor aproveitamento aí para aumentar a autonomia, elas podem se abrir ou se fechar e esse gerenciamento é feito automaticamente pelo próprio Macan. O uso dessa nova plataforma também contribuiu para melhorar o espaço interno. Como eu disse anteriormente, isso não se resume apenas à capacidade de bagagens. O aumento aqui do comprimento foi de cerca de 6 cm e na distância entre eixos foi 8,6 cm o aumento. E isso aí, a gente vai mostrar a seguir, contribui bastante aí para o conforto dos passageiros a bordo e essa é uma das grandes vantagens da arquitetura completamente elétrica do novo Macan. E isso é uma característica que se estende a outros veículos do tipo. Falando só um pouco de design, quem está acostumado ao Macan de primeira geração vai se sentir familiarizado aqui porque as diferenças não são tão grandes e é uma evolução e não uma ruptura com o desenho aí que a gente já está acostumado a ver desde o lançamento e considerando aí também as restilizações pelas quais o Macan passou desde 2014. Uma coisa que merece destaque, um detalhe do design que merece destaque nessa segunda geração, é a divisão do conjunto óptico em duas seções. Aqui na verdade não são mais os faróis, aqui são apenas as luzes de condução diurna totalmente de LED e os faróis propriamente ditos ficam aqui na na seção inferior do para-choque também de LED e existe também tecnologia Matrix opcional. Um outro opcional desse carro é o eixo traseiro, as rodas traseiras estersantes para melhorar aí a dinâmica nas curvas em alta velocidade e também facilitar as manobras de estacionamento. Aí outro detalhe também que é exclusivo da versão turbo, a topo de linha, são esse bigode, essa peça aerodinâmica aqui na extremidade do para-choque com essa pintura escurecida e são vários detalhes escurecidos na parte externa da carroceria e isso inclui o emblema da Porsche. Você reconhece um novo Macan Turbo olhando aqui esse emblema escurecido em vez de ser dourado nessa configuração ele é escurecido. Pessoal só para mostrar um pouco aqui da traseira da segunda geração do Macan totalmente elétrico na versão turbo, como eu tinha falado né esses detalhes escurecidos aqui que são exclusivos dessa versão aqui na base do para-choque nessas extremidades aqui nessas aparentemente aqui falsas entradas de ar aqui para compor o estilo e as lanternas traseiras totalmente de LED numa peça única também com essa moldura escurecida e esse acabamento fumê né uma evolução aqui do Macan atual e também uma referência clara aí ao 911 e outros Porsches da atualidade né como eu tinha falado o porta-malas aqui ele é ele tem a capacidade, eu não tinha dito a capacidade mas temos dois porta-malas na frente e atrás esse aqui na versão turbo tem 480 litros de capacidade acionamento elétrico e a capacidade nessa configuração é um pouco inferior da versão 4 de entrada porque o motor e o inversor traseiro tem um tamanho maior porque o motor traseiro nessa configuração é mais potente do que na versão de entrada o motor dianteiro tem o mesmo tamanho e a mesma potência nas duas configurações bom pessoal que agora está aqui na estrada na rodovia e nesse trecho da gravação eu estou dirigindo o Macan 4 que é a versão de entrada recapitulando nessa configuração aqui são 387 cavalos de potência aqui no modo overboost aqui no modo overboost quer dizer na arrancada do pé fundo você consegue até 408 cavalos com uma aceleração aí de 0 a 100 por um pouco mais de 5 segundos e o importante é que essa configuração aqui é a que deve ter maior volume de vendas né então aqui tem a essência do novo Macan, está toda aqui também temos dois modos em cada eixo porém o motor traseiro ele é menos potente aqui na versão 4 tração integral das 4 rodas e aqui na rodovia deu para sentir né aqui apesar do peso assim como outros elétricos aqui da Porsche a dinâmica desse carro não deixa dúvidas de que se trata de um legítimo modelo da marca direção bem rápida chace bem ajustado muito estável o rolamento da carroceria aí e os cubos não são bem prazer mas vale a pena também a gente falar do interior aqui do Macan que não tem nenhuma ruptura em relação aos modelos da Porsche mais recentes, especialmente os elétricos né a gente tem esse painel aqui totalmente digital que basicamente é o mesmo painel do Taycan que está sendo gradualmente equipando outros modelos da marca né o interior super caprichado o volante aqui revestido não sei se é alcântara uma espécie de suede camurça o interior assim não não difere muito do interior do Macantur e um dos destaques desse primeiro contato que a gente está tendo aqui nos arredores de Nice na Riviera Francesa é o Headset Display né que é o sistema de projeção de informações aqui o para-brisa que é um dos mais completos talvez o mais completo que eu já vou experimentar ele o pessoal da Porsche fala que ele ele tem uma tecnologia de realidade aumentada porque ele combina informações aqui com o que você está efetivamente enxergando né então todo o sistema aqui de navegação que ele tem um sistema GPS nativo né e aqui na Europa também cheio de funcionalidades você pode até na tela aqui na multimídia enxergar uma visão do satélite dependendo do lugar onde você atender aqui é o caso eu estou olhando na tela que vocês não podem ver a gente consegue ver exatamente o terreno a gente está vendo na tela da multimídia no Headset Display a informação é mais simplificada até para você não se distrair né mas ela é bem eficiente além de você ter as as indicações do caminho, do trajeto que você está percorrendo quer dizer quantos quilômetros faltam para você mudar mudar de direção por exemplo você tem a velocidade aqui você está mudando e você tem um sistema de leitura de placas também então aqui o limite é 110 km por hora que ele está me informando e se eu ultrapassar esse limite ele vai dar um alerta sonoro para me avisar além disso além disso esse cabo como não poderia deixar de ser ele é equipado com várias tecnologias vocês ouvirem esse barulhinho eu estou comendo faixa aqui e isso que eu ia dizer ele tem um sistema aqui de manutenção de alerta de saída de faixa então ele mostra o lado que você está comendo a faixa com uma indicação vermelha a linha com um alerta sonoro então você nunca tira os olhos da pista e você pode acompanhar aqui várias informações então super bem vindo também do tamanho e desse reality display ele é grande então não é aquela coisinha que você pega os carros então ele é bem funcional e agora a gente está aqui no trecho que dá para dar uma acelerada um pouco claro como está uma sentido aqui não poderia 0 a 100 um pouco mais de 5 segundos um pouco um pouco um pouco um pouquinho aqui é a continuidade de faixa bom para não pegar a faixa mais rápido do baratinho você não tem tudo realmente não falta força é isso aí pessoal para concluir aqui com esse vídeo a gente pode dizer que a Porsche está vindo com tudo sem dúvida uma câmera para concorrer com modelos aí como BMW ix3 e próprios modelos aí do motor Volkswagen na linha da Audi ou no caso aqui acho que seria o Q5 o Q5 a versão elétrica do Q5 vem com um pacote bem completo um refinamento em relação ao motor que a gente já está um pouco acostumado e apontando o mais importante para o futuro da marca como a gente disse na abertura vai ser predominantemente elétrico tá realmente a Porsche está indicando que está firme no caminho a que se propôs com um produto bastante consistente aí se beneficiando aí da evolução do Macan aí ao longo dos últimos 10 anos agora 100% elétrico no andar silencioso e com aquela dinâmica que todo apaixonado pela Porsche espera é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado do conteúdo desse vídeo é um prazer estar mais uma vez na companhia de vocês e a gente se vê em breve próximo vídeo do Alcarce graças pessoal tchau 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 tchau